Na última terça-feira, a Vigilância Sanitária de Maceió interditou o setor de manipulação de alimentos em um supermercado na Ponta Verde. No local, foram apreendidos 300 quilos de produtos perecíveis e não perecíveis, estragados e com prazo de validade vencidos. O estabelecimento foi autuado e deverá responder ao processo administrativo, cuja penalidade inclui multa que varia de R$ 180 a R$ 19 mil. Os alimentos apreendidos foram encaminhados ao aterro sanitário de Maceió. Para mais detalhes sobre essa e outras notícias do estado de Alagoas, acesse o site da TV Alagoana, tvalagoana.com.br Maceió interditou o setor de manipulação de alimentos em um supermercado na Ponta Verde.